Música Alô Emílio Vem goste de se apaixonar Entenda a sonorização por favor Quero ser uma mulher Agora Numa salta de depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia As vidas nos separem Em alguma estação Quero flores sem vidas Seu sorriso me iluminar As lágrimas despedidas Não estarei por perto Quem sabe canta aí vai? Para enxugar Vem! Eu quero viver a vida Quero flores em vidas Oi, lindas Pois já te dou amor Eu quero viver a vida Quero flores em vidas Oi, lindas Pois já te dou amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Quero flores em vidas Seu sorriso me iluminar Seu sorriso me iluminar Quero flores em vidas coiridas No jardim do amor O nosso amor Chama! Vem gostar de se apaixonar já de amnesis ao vivo Alô, achando! Acosta, acosta CD completo no site de sua música, viu? Jardim Almezes Você pode ficar com quem você quiser Que não tem nada a ver Eu não mando nem você Mas ainda choro quando alguém comenta Eu não quero saber Me preocupo Que apesar dos pesados eu sempre quero te ver E ainda vou além Que uma relação sei que não vai ser fácil amar outra alguém E hoje, mesmo separado, sei que o seu corpo ainda é meu Às vezes eu escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Vem semana que às vezes eu sofro e venha as recaídas Às vezes Eu queria ter o poder de apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de um passado e fique na porta pra fora Diz Se eu pudesse apagar da minha mente Alô? Perdi agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história E hoje, mesmo separado, sei que o seu corpo ainda é meu Às vezes eu escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Vivo e morro por ti Vem semana que às vezes eu sofro e venha as recaídas Às vezes Queria ter o poder de apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de um passado e fique na porta pra fora Se eu pudesse apagar da memória Se eu pudesse apagar da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história E hoje, mesmo separado, sei que o seu corpo ainda é meu Às vezes eu escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Vivo e morro por ti Vem semana que às vezes eu sofro e venha as recaídas Às vezes Eu queria ter o poder de poder de apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de um passado e fique na porta pra fora Se eu pudesse apagar da minha mente Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história Abraço, irmão Melhor divulgador do Brasil É sempre a mesma história Ah, 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 ah Vem! Machuca agora só, parceiro Alô, criançada! Onde mais sucesso? Onde mais sucesso? Na carência Tentando esquecer O que te fez sofrer Tá perdida Desiludida Descontando Onde? Onde? Na pobre da bebida Alô, já Já te ama desalvindo Vem curtir se apaixonar Virou uma selfie comigo Pra voz de ciúme Ao seu ex-marido E diz que hoje tá santa Na pista Ela tá perigo E tá na sofrência Na carência Tentando esquecer Do que te fez sofrer Tá perdida Desiludida Descontando O mal de amor E tá na sofrência Na carência Tentando esquecer Do que te fez sofrer Tá perdida Desiludida Descontando Descontando O mal de amor Na pobre da bebida Machuca o coração apaixonado Vem curtir se apaixonado Bebe um copo de uísque E o bebe de rote E ela bebe tequila Diz Poxa vida Tá passando rodo No meio do povo Fazendo barra Que o querendo briga Foi traído E aí E tá na so... Na carência Tentando esquecer Do que te fez sofrer Tá perdida Desiludida Descontando O mal de amor E tá na sofrência Na carência Tentando esquecer Do que te fez sofrer Tá perdida Desiludida Descontando O mal de amor Na pobre da bebida Acorde Tá começando a ficar gostoso Tinha uma selfie comigo Pra fazer ciúme Ao seu ex-marido Uou, 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 uou E diz que hoje Já está na pista Ela tá perdida E tá na sofrência Na carência Tentando esquecer Do que te fez sofrer Desiludida Descontando O mal de amor Mais uma vez E tá na sofrência Na carência Tentando esquecer Do que te fez sofrer Tá perdida Desiludida Descontando O mal de amor Na pobre da bebida Alô, machão! E ainda hoje Prisioneiros do Arrocha E o Iapitada Às três da tarde, viu? Sucesso estourado em todo o Brasil Minha senhora Tá doendo, é Tá chorando, é No outro graçinho É pouco Valeu que até troco Tá doendo, é Tá chorando, é Bem feito Bem feito Diz Quantas vezes eu pedi Pra não me enganar Quantas vezes eu chorei Na sua frente Te confesso que eu não quis Mas tive que deixar Não suportava mais Tanta ingratidão Dediquei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora, quero ouvir! Tá doendo, é Tá chorando, é Todo graçinho É pouco Valeu que até troco Tá doendo, é Tá chorando, é Bem feito Bem feito mais uma vez, né? Tá doendo, é Tá chorando, é Todo graçinho É pouco Valeu que até troco Tá doendo, é Tá chorando, é Bem feito Bem feito Chama! Quantas vezes eu pedi Pra não me enganar Quantas vezes eu chorei Na sua frente Te confesso que eu não quis Mas tive que deixar Não suportava mais Não suportava mais Tanta ingratidão Nem diguei o seu amor Diz aí Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo, é Tá chorando, é Todo graçinho É pouco Valeu que até troco Tá doendo, é Tá chorando, é Bem feito Bem feito Mais uma vez, né? Tá doendo, é Diz Tá chorando, é Todo graçinho É pouco Valeu que até troco Tá doendo, é Tá chorando, é Bem feito Bem feito Quero ver Sentiu na pele A vingança do amor A poxa A poxa A poxa Onde mais sucesso O que temos pra hoje É saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto Um motivo Pra voltar Foi ontem Mas eu já sinto Saudade As bocas juntas E o calor Do nosso lugarzinho De amor Já é tarde Tá frio É noite Eu sozinho As minhas mãos Tão covichando Pra ligar Final 15 04 E aí Oh, oh, oh Sei que sabe Amor Se a gente Fica junto Eu dar um tempo Mesmo assim Eu te espero Eu te espero Oh, oh, oh Sei que sabe Amor Nossa relação Tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto Coração Talvez O que temos pra hoje É saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto Um motivo Pra voltar Foi ontem Mas eu já sinto Saudade Nas bocas juntas Amor Se a gente Se a gente Fica junto Não tem Mesmo assim Eu te espero Eu te espero Oh, oh, oh Sei que sabe Amor Nossa relação Tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto Coração Vamos jogar mais uma Não sobe Não sobe espaço Pra nada Pra me indicar A você Sei Que meu trabalho Me esconde De você De todos Que eu gosto De ter E agora Você vem me dizendo Rocha Que tudo está se perdendo E que não vai suportar Sei Que minha vida É salido E sei de medo E de curras Dumei muitas pessoas Sei Que o meu tempo É tão curto Não sobe espaço Pra nada Pra dedicar A você Sei Que meu trabalho Me esconde De você E de todos Que eu gosto De ter E agora Você vem me dizendo Que tudo está se perdendo E que não vai suportar Alô, paixão Ao vivo é mais gostoso Vocês que acabaram de chegar Sejam bem-vindos também Com certeza Vamos de mais sucesso Alô Estarado em todo o Brasil Beleza, meu irmão Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso É Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho Chama aí, vai E eu não sou playboy Mas tô na moda E a mulherada gosta E a mulherada gosta É do papai E eu não sou playboy Mas tô na moda É Sou um gordinho gostoso Sim Eu sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Chama aí, vai Chama na pressão É o balançado mais gostoso do Brasil Com certeza Agradecer a Deus Pela permissão de estar aqui com vocês A Gilberto pelo convite E a cada um pela presença Viu? Chama aí Sou um gordinho gostoso Gostinho gostoso, sou um gatinho gostoso Vem, 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 vem Sou um gatinho gostoso Gostinho gostoso, sou um gatinho gostoso E eu não sou fribói, mas tô na moda E a mulherada gosta, e a mulherada gosta do papai E eu não sou fribói, mas tô na moda Sou um gatinho gostoso, sou um rei do baredão Bota um boneada de onde um copo de um bisque na mão E vejo os roubados a mal, porque minha vida é assim Meu preclito acaba em mim, mas as não me pira em mim Sou um gatinho, chama, chama Ai, ai, ai Vem, gatinho Que delícia? Eu gostoso, sou um gatinho gostoso Sou um gatinho gostoso Gostoso, sou um gatinho gostoso E eu não sou fribói, mas tô na moda E a mulherada gosta, e a mulherada gosta do papai E eu não sou fribói, mas tô na moda Maravilha, gente, tá com vocês Foda Eu sou fotinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou fotinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda Sabe por quê? Eu e papai, nós é coligação Nós ostenta porque tem, ele é Só você Eu e papai, nós é coligação Nós ostenta porque tem, ele é E meu pai é foda Chama Eu sou fotinha, meu pai pega as coroas e... Chum Meu pai é foda E meu pai pega as coroas e eu pego... Tá bonito Meu pai é foda Diz Eu sou fotinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas E meu pai é foda Eu sou fotinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Chama 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 Eu e papai, nós é coligação Nós ostenta porque tem, ele é Foda E eu sou fotinha E meu papai, nós é coligação Nós ostenta porque tem, ele é Foda Chama Chama Meu pai é foda Quero ouvir, quero ouvir Fotinha, meu pai pega as coroas e balança, balança Meu pai é foda Eu sou fotinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda Balearaldo Eu sou Você tá, você tá ligado, hein, bicho? Já foi dançarino Eu pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou fotinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Chama Chama O filme é mais gostoso Vem Chama E balança Chama, chama Senhor Pinderia me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu carro E o vestido eu já comprei Mas eu vou ia ter o pé E o meu burro tá selado Foi o branco que selou Atravessa o rio manado Não há vida e vem o amor Ô mineirinho, eu vou embora Eu vou atrás do meu amor Desse lado tem batuto Do outro lado também vem Atravessa o rio manado Só uma vida e vem, meu bem Ô mineirinho, eu vou embora Eu vou atrás do meu amor Chama Pabllo Luiz Tira as pedras do caminho Pode varrer a estrada E deixe tudo limpo Serenou na madrugada Mineirinho, eu vou embora Eu vou vender minha olhar Galera da segurança, aquele abraço Todos os garçom também, com certeza Nos carinha Mais uma vez assim Mineirinho, eu me pedi O quê? Dois vestidos bem ligados Eu olhei pra ele e disse Desse eu vender meu gato Que o vestido eu já comprei Mas o boiado ele não tá quebrado Alô, paixão E o meu burro tá selado Foi no esquema que selou Atravessa o rio manado Só uma vida e vem, meu amor Ô mineirinho, eu vou embora Eu vou atrás do meu amor Meu balança, meu balança E desse lado tem batu E do outro lado também tem Atravessa o rio manado Só uma vida e vem, meu bem Eu mineirinho, eu vou embora Volto a semana que vem Tire as pedras do caminho Vamos barrer a estrada E deixe tudo livre Serenoso da madrugada Mineirinha, noiva Eu vou ver ver minha olhar Chupa, chupa, chupa Alô, chupa Vamos na mesma pegada assim